Oi, pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? Descasquei a epim, fui na feirinha, já descasquei todo, lavei e já separei a porção que eu vou fazer hoje, no almoço de domingo. E eu vou colocar nos saquinhos e congelar, colocar no freezer. E depois cortar os temperos, que eu congelo também nos saquinhos. E começar o meu almoço. E aos poucos tô mostrando pra vocês. Ó, vai dar três porções, ó. Mais um saquinho, aqui já tem duas porções, aqui três. Aí fica congeladinho, aí quando eu precisar já está descascado, limpinho. Aqui já está o aipim pra ir pra maior pressão. Aipim! 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 Vamos lá. Já soquei o alho e o sal, que vai temperar o frango, que eu vou fazer com molho. Vou guardar nesse potinho, que é tampado na geladeira, se sobra, mas se precisar, já tem pronto. Vou pegar um pouquinho de tempero para o arroz, que eu congelo, picadinho, cebola, pimentão, nesse saquinho aqui. Vou abrir, descongelado, guardo assim dobradinho, aí quando eu preciso, eu vou pegando daqui. O arroz já está bem cozido, mas eu vou colocar um pouquinho mais, dar um sustinho nele, colocar um pouquinho mais de tempo, mais uma ferida. O arroz já picado para o molho do frango, quem me ensinou a ficar os temperos assim, tomate, temperinho para molho, foi a minha madrinha. Eu ia para a casa dela e ficava nas minhas férias lá e aí eu ficava olhando ela fazer comida e eu adorava tempero assim, bem picadinho. E aí Vou desfogando agora, para ficar um molho bem grosso. Colocar no alfinho, na comidinha, a comidinha é simples, mas eu amo, eu e o marido. O frango já está pronto. Um bom temperinho. Agora sim, o alfinho está bem cozidinho, ó, chega a desmanchar, ó, bem maciozinho. E com o sal. Nossa, é uma delícia, com molhinho de frango, um arrozinho, salada, feijão, maravão, ovos fritos. Então, estou fazendo para ele, mal passado. Prontinho, os ovos do maridinho. Agora eu vou arrumar a mesa. Almoço pronto. Mesinha arrumada. Já vamos almoçar. O alfinhozinho está desmanchando, saladinha, azeitona, pepino, um arrozinho, feijão e frango com molho bem gostoso. Comidinha simples, mas feita com muito amor. Vou montar meu prato e já mostro para vocês como ficou. Vamos almoçar, marido? Olha o meu prato servido. Olha como está bonita a comida. Está deliciosa, gente. E eu vou almoçar. Espero que vocês tenham gostado. Tenha um bom domingo. Dê um like. Se inscreva no canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.